Vamos lá, então. Jogadores da NBA que se aposentaram, que nós sentiremos falta. E aí já começa com o Derek Rose aqui, que se aposentou esses dias, mas eu imagino que devem aparecer vários aqui. Inclusive, tá ali também o Lamarcus Aldris, que a gente também vai sentir falta, pelo menos eu, né? Tinha um jogo refinadíssimo. Blazers Legend. Vamos lá. D. Rose. Cara, o Wesley Meckles ali, mano. F. F. Nossa, moleque, quantas lendas na quadra ao mesmo tempo. Não consigo nem contar. Smith. Olha o Patchouli ali. Olha o Rondo. Meu Deus, que saudade. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. 30 segundos de vídeo, já tô emocionado. Quem não conhece, né? O Rajon Rondo é o meu maior... Blake Griffin. Essa época aí era a época do Lobby City, baby. O Rajon Rondo é o jogador que eu mais gostei da história da NBA e de ver jogar, né? Do NBA. Oh, 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 oh. Tem vindo a reta procurando até hoje. O Godal. Olha lá dele. Oh, que bonita. Jamal Crawford, né? Jamal Crawford, que é o Baller oficial. Cara, que saudade do Wade, mano. Cara, olha só. Deixa eu dar uma pausa aqui, que tem tudo a ver com o assunto que eu vou... Caralho, o Chris Bosh, meu irmão. Se você tivesse que fazer um top 3 de jogadores, assim, que vocês diriam, assim, pô, mano, se eu tivesse assistido esse cara no Prime, eu torceria pro time dele. Como seria, mano? Eu acho que na minha lista o Wade estaria, tá ligado? Sem ser os jogadores óbvios, né? Tipo assim, pô, Michael Jordan. Tô falando dos jogadores que você gosta. Do teu estilo. Eu já falei que o meu primeiro seria o Magic Johnson. É uma história que vocês já sabem. Magic Johnson, eu acho que seria o meu primeiro, o top 1. Tipo assim, todos no Prime. Aí, se eu assistisse um dia, eu ia falar, caralho, vou torcer pro time desse cara, que eu quero ver esse cara jogar todo dia. Eu não tô falando que é o melhor da história pra você, não. É o cara que você gosta. O estilo de jogo que você gosta. É uma pergunta diferente. E aí, eu acho que o Wade, se eu tivesse que parar pra pensar legal, eu acho que o Wade estaria nesse meu top 3, mano. Acho que é a primeira vez que eu falo isso em voz alta, mas é muito provavelmente. Boa defesa, rápido, explosivo, né? Ele tinha a aura, né, de dono da cidade. E, ao mesmo tempo, ele não era escroto, tipo assim, quadra. Deixava os caras brilharem. Eu gosto muito do Wade. Nunca falei muito isso em voz alta, mas eu gosto bastante dele. Ganeiro, né? Parar pra pensar nisso. Quando a gente escolhe um time da NBA, muitas vezes tem lá os seus motivos. Às vezes é só as cores do time, o escudo, o jogador que tá lá no momento. Às vezes tu pesquisou a história do time. Mas se fosse do estilo do jogador, de fato, pra qual você iria, né? Para pra pensar nisso por um momento. Pergunta diferente, né? Pergunta diferente essa. Chris Bosh. Pegou pra caralho o Chris Bosh, tá? Vamos aí. Eu acho que seria o Rajon Rondo. Eu acho que seria o Magic Johnson, Wade e o Rajon Rondo, se pá. Meu top 3. O Rajon Rondo foi o cara que me fez torcer pro Boston, né? Não foi o Poupice, não foi o Kevin Garnett, não foi o Reale. Olha ele aí, ó. Carneiro, o Anthony! Carneirinho. Lebron. Reale. O traidor. Pô, mano, era pra tu chegar jogando esse cara lá no mato, mano. DeMarcus Canzins, mano! Caralho! Moleque, o DeMarcus Canzins, ele teve um prime absurdo. Que ele foi o melhor pro vôo da NBA, tá? Num curto período de tempo. Quem sabe tá ligado. Sabe que eu não tô exagerando. Olha o teu treinador aí, ó. Torcedor do Lakers. Rick Rubio! E esse... Pô, esse Kevin Garnett... É, o Taus tá ali, ó. Esse Kevin Garnett... O Garnett... O Ashed já, né? De novo, ali. Caralho, mano. O poder desse bloco é que ele pula antes, tá vendo? Ó, ó. Pulou o quê? Ele já pulou. Tipo assim, ele pula e fica esperando o Lego arremessar. Deixa eu ver pra onde que ele vai aqui, ó. Ah, peguei! Bobinho. Tá ligado? Ele pula antes. Olha isso. Olha lá. QI, né? QI, né? Paul Pierce. Esse dia aí foi maravilhoso. Primeira vez que a torcida do Celso comemorou uma cesta do adversário. Esse dia foi bom pra caralho. The truth. Eles vão botar, velho. Olha lá. O momento que eu faria aí, ó. Muito foda isso. Pô, se vocês entenderem o tamanho disso, vocês que são do futebol, né? Não acompanha muito a NBA. Pô, dá pra vocês entenderem que é uma parada diferente, né? Que é surreal, né? Comemorando literalmente a cesta do adversário. Olha o Kobe. Cara, esse time do Clippers não tem ganhado nada, é uma sacanagem, né? Ainda bem que eu vi. John Wall, baby. Eu vi, ninguém me contou. Dereck Rose, olha que paulada. Caralho, o Dredd ali, mano. Quem lembra dele? Jogou muito o Dredd, tá? Olha o EJ aí, ó. O Dredd é muito pico, filho. John Wall. Uh! E o foda dessa época é que eu odiava o Wizards, mano. Porque o Wizards, ele era, de fato, o rival do Celtic no leste, né? Tinha uma rivalidadezinha com o Wizards na época. Quem sabe o que eu tô falando. Tinha uma rivalidadezinha, mesmo que pequena. Esse jogou pra caralho. Esse aí, quem sabe o nome? Quem sabe o nome desse gordinho aí que tá desfilando o basquetebol agora? Esse aí também, num curto espaço de tempo na NBA, foi considerado o melhor armador da NBA, velho. Esse jogou. Esse jogou o que jogou ali num curto período. E jogou muito, tá? Nossa senhora, humilhado. Esquecido desse bloco do Black Green. Geraldo Green. O homem sem dedo. Falar isso que tá no bloco, pô, sacanagem colocar isso nesse logo agora, né? Olha o Carvalho. Tony Allen ali, ó. Zach Randolph. Esse Memphis aí tinha, né? Esse Memphis tinha o seu valor, né? Zach Randolph. Mike Conley. O Gasol tá ali no banco. Olha o Gasol parado aqui, ó. Esse Memphis tinha que ter ganhado também. Porra, pelo menos, né? Esse era um bom time, pô. E eles blindsided do lado esquerdo, por dois jumps. Um. Dwayne Wade. Dwayne Wade, senhoras e senhores. Tomando. Olha o Kawhi. Tim Duncan. De novo. Esse time do Santo Antônio é uma loucura, né? Toma. Silencioso. Ele vai lá, faz o trabalho dele, volta pra casa. Não tem jeito. Olha o jogo. Esse Lakers aí, hein? Nick Young, D'Angelo Russell, Julius Randolph. Cara, ele não passou a bola, né, cara? Isso é muito doido. Ele vai correndo pra cima dos caras. Olha o ponto dos companheiros abertos. Ele não tá ali nem pra nada. Essa bola é o caralho. Toma. Blake Griffin. Cara, a gente precisa ver 20 minutos do Blake Griffin. Serão 20 minutos de posterizer? Serão. Mas vão ser 20 minutos lindos. 20 minutos de humilhação. Aí, essa época aí, ó. Rivalidade com o Wizards. Nossa, eu odiavo o Wizards. Inclusive, teve uma vez que, pô, rolou a porradaria do nada, né? No Celtics e o Wizards. Olha o poupice. Detruf. Esse, entende de bola. Olha o do Rose. Gelado. É que esse Cavs aí era aquele Cavs, né? Cavs do Cagliari e do LeBron. O Iman Chumper. Um bom role player. Gostava dele. Gostava dele. É, esse dinheiro... É, esse aí foi o dia da despedida do Kobe, né? Contra o Jazz. F. Caralho, F total, mano. Big F. Big F, meu Deus. Big F, mano. Mas foi lindo esse dia. Esse dia foi maneiro pra caralho. Quem viu, viu, né? Quem viu tem uma memória foda de basquete. Verdade é essa. Beijo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL